O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Uma pesquisa realizada em 2017 pelo Ibope indicou que a gordofobia é um fator presente na rotina de 92% dos brasileiros. E para entender melhor o que levou a Câmara a aprovar esse projeto, nós vamos conversar agora com o vereador, autor do projeto, Jorge Quintino. Bom dia, vereador. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É com muita alegria que eu tenho a possibilidade de dialogar em relação à temática tão importante, que é ligada ao respeito às diferenças, ao princípio da alteridade, isto é, a valorização do outro, o respeito ao outro. E eu acho bem interessante essa discussão sobre gordofobia, porque até alguns amigos dizem, olha, você está legislando por causa própria, porque, na verdade, eu estou um pouco acima do peso. Mas é algo extremamente sério, porque as pessoas têm que respeitar a condição do outro, respeitar as características do outro, e só assim a humanidade pode melhorar as suas relações sociais. Vereador, o que o levou a escrever esse projeto neste momento? Pedido, pedido de algumas pessoas que se sentem incomodadas por não serem inseridas na sociedade de forma ampla e profunda. Existem algumas dificuldades em relação a alguém que está com características de peso acima da média. Além das críticas, das chacotas, dos questionamentos, existe até uma falta de respeito em relação a... Então, devido a isso, nós compreendemos que seja necessário existir uma reflexão mais profunda em relação à gordofobia e construir no inconsciente coletivo da população caroaruense o que nós chamamos de respeito à alteridade, isto é, respeito à diferença, respeitar o outro na condição que ele é. E, vereador, agora que o projeto foi aprovado, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer com que esse projeto chegue na prática. Uma coisa é o ato de legislar, outra coisa é dialogar com o Poder Executivo e amplamente divulgar a gordofobia e divulgar a forma de se desconstruir esses questionamentos, essa desvalorização do gordo. E o que o projeto determina exatamente? Quais são os próximos passos que vão ajudar nesse combate à gordofobia? O próximo passo é chegar à população de maneira geral, através de medidas de educação, quer dizer, chegar tanto ao poder público como às instituições privadas, escolares, essa discussão, se aprofundar em relação a, porque através da educação, através da ampla discussão, nós iremos amadurecer a sociedade em relação a respeito ao gordo e ao questionamento, a desconstrução do que nós chamamos de gordofobia. Uma das formas de combate à gordofobia é a ampla discussão em relação a essa temática. Então, cria-se o dia de combate à gordofobia através da sensibilização, não só das escolas, de todas as instituições, mas também da sociedade, de maneira geral, para que, através dessa reflexão, possa se quebrar essa forma crítica, essa forma de desvalorização do gordo. Está bem. Muito obrigada pela sua entrevista, vereador. Um grande abraço para vocês, sempre à sua disposição. Você conferiu, no moído do dia de hoje, uma entrevista com o vereador Jorge Quintino, que falou sobre um projeto escrito por ele e aprovado por unanimidade na Câmara, que determina o Dia Municipal de Combate à Gordofobia em Caruaru. Carlo Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.